A CIDADE NO BRASIL Os súditos vieram em peso reverenciar a rainha. De caras pintadas e declarações de amor à vista, milhares de crianças e adolescentes esperavam ansiosos. Qualquer lugar, independente do perigo, virava posto de observação. Uma hora antes da Xuxa chegar, a histeria coletiva já tomava conta do Conjunto Ceará. Os 80 policiais mal conseguiam conter a multidão. Era empurrão a todo minuto. Às três horas da tarde, quando o ônibus da Xuxa apareceu, o tumulto foi grande. Já dentro do hospital, Xuxa subiu no ônibus e astenou para a multidão. Em seguida, se isolou de tudo e todos. Longe do sufoco dos fãs, Xuxa reapareceu para entregar as quatro ambulâncias. Uma fica aqui mesmo, no hospital Nossa Senhora da Conceição. Outra vai para uma entidade ligada à Pastoral da Criança. A terceira vai para o município de Poeiras. E a quarta para o estado da Paraíba. Xuxa gravou o programa do título de capitalização e entregou as chaves das ambulâncias para os ganhadores. Ainda distribuiu simpatia para a alegria e desespero dos fãs, que conseguiram a façanha de chegar perto do mito. Seis pessoas deram entrada no hospital, vítimas de desmaios e machucados no tumulto. Para a tristeza de Xuxa. Eu gostaria que ninguém se machucasse, mas eu entendo até a euforia das pessoas. Isso faz com que o coração bata mais forte e a gente faça coisas que não deveria fazer. Às quatro e meia da tarde, quando a rainha foi embora, os baixinhos ainda não controlavam a emoção. Eu tenho ela como a rainha. Olá! 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 Olá!